Deixa eu pegar cabelo. O Rodrigo Proense, ele fala assim, eu fui contratado por uma Big Tech e minha petição do H1B foi aprovada. Vou trabalhar na área de cloud, na área de cloud, em uma empresa em Cearo. Me encaixo no NIE, ou N-A-I? National Interest Exception. É a questão da quarentena, tá? Aí tem que ver qual o propósito, se a empresa está vinculada ao combate a COVID ou a pandemia, até existem possibilidades de fazer. Então, tem empresas muito grandes americanas que tem pessoas que vêm com visto H1B, ou às vezes até L, e que a empresa atua, sei lá, na cadeia produtiva alimentícia e precisa, mesmo na área de informática, às vezes a pessoa está trabalhando na área de segurança que mantém a cadeia alimentícia fluindo. Então, aí tem que ver exatamente qual é a função que ele faz e tentar. O NIE, todo mundo agora acha que qualifica por NIE. Ah, minha mulher está grávida, eu quero NIE. Ah, eu preciso ir para o Brasil, eu quero NIE. Não é. O consulado é bem rígido quanto a esse e não tem nem mão de obra suficiente para endereçar todas essas questões de NIE que as pessoas estão alegando que vão sofrer prejuízos, tá? O requisito são duas circunstâncias que normalmente concedem. A questão humanitária, onde você tem que provar absolutamente que haverá um prejuízo, mas deflagrado aqui nos Estados Unidos, tá? Não no Brasil, não problema humanitário no Brasil, problema humanitário aqui. Ou então, combate à Covid. São restrições muito limitadas e que não caracterizam o NIE. Eu compreendo a dificuldade, a chatice de ter que fazer quarentena, ficar 14 dias, mas encarem, porque essa é a realidade. Aqui é um país de leis, você tem que cumprir as leis. Não tem jeitinho, não tem escapadinha. E sabe por que não tem escapadinha? Porque senão aí todo mundo vai entrar pelo mesmo caminho e explode. Já não teve uma história, não sei que consulado foi, se foi Chile ou Uruguai, que estava indo um monte de brasileiro lá e já bloquearam, já não vai mais atender brasileiro, porque de repente um foi e conseguiu não sei o quê, aí todo mundo começou a ir lá, e falou, não, não vamos mais atender. Então, não sei, são histórias que a gente ouve e percebe que tem essa predisposição de tentar resolver a sua própria vida. Mas, gente, por favor, não é assim, vamos respeitar as regras, vamos contribuir, vamos acrescentar aqui para a sociedade americana, e não simplesmente tentar arrancar o seu próprio benefício a qualquer custo, tá? Se dá, dá, a gente faz, se não dá, esqueça, a gente não vai fazer.